Bem-vindos de volta a Vamos Jogar Final Fantasy Statics. Nesse vídeo não vai ser exatamente Vamos Jogar, e sim eu vou explicar o sistema de jogo do Final Fantasy Statics, que é bem complexo, acho que é o sistema de jogo mais complexo de todos os Final Fantasy. Vou falar principalmente de três tópicos, o sistema de trabalhos, o sistema de jogo propriamente dito, status, etc. E o sistema de signos do zodíaco, que tem uma influência bem grande no jogo. O Final Fantasy Statics usa um sistema de trabalhos parecido com o do Final Fantasy 3 e do 5, ou seja, você pode mudar livremente o trabalho dos seus personagens. E para cada trabalho que você equipa em um personagem, por assim dizer, ele ganha um tipo especial de comando, uma habilidade especial própria desse trabalho. Isso muda também alguns estados, eu vou explicar mais para frente. E além do comando inato, você pode equipar um segundo comando, como acontece no Final Fantasy 5. Além do mais, você pode equipar habilidades de reação, contra-ataque, por exemplo, habilidades de suporte, ganhar mais pontos de trabalho, por exemplo, habilidades de movimento, você pode mover mais o seu personagem, aumentar o pulo dele, etc. E alguns personagens possuem trabalhos especiais em substituição ao trabalho básico de Squire, que o Hanza e os personagens genéricos começam com esse trabalho. Você pode depois mudar esse trabalho conforme você vai ganhando o nível de trabalho. Para poder usar uma habilidade, você precisa ganhar pontos de trabalho, JP, e depois usá-los como se você fosse comprar uma habilidade. Por exemplo, o Hanza, o trabalho dele é Squire, ele tem a habilidade Guts, o Squire. Para você poder usar alguma habilidade específica, acumular, yell, etc., você precisa acumular pontos de trabalho suficiente para poder comprar essas habilidades. Se você quiser usar as outras habilidades de reação, suporte, etc., também você precisa comprar dessa mesma maneira, entrando no menu. Eu acho que eu já devo ter mostrado, se não mostrei, eu vou mostrar certamente em um vídeo futuro. Você ganha JP agindo em batalha, atacando, usando item, usando magia, etc. Os ganhos de JP são compartilhados com outras unidades. Um quarto do JP que uma unidade ganha é repartido para os outros. E se você estiver equipando a habilidade de suporte que aumenta o ganho de JP, esse ganho, esse JP a mais, não é compartilhado. E os trabalhos também têm níveis, e você ganha esses níveis acumulando JP. Você não precisa comprar um level up de trabalho. Você acumulou JP, você ganha um nível de trabalho. Níveis de trabalho desbloqueiam novos trabalhos e aceleram o ganho de JP. Quanto maior o nível do trabalho que você estiver equipando, mais JP você ganha. Ok, esse aqui é o básico sobre o sistema de trabalhos. Agora eu vou falar sobre os trabalhos que estão disponíveis no jogo. Você começa com dois trabalhos, que são o Squire e o Kamest. E cada um desses faz uma ramificação diferente nesse sistema. Basicamente o Squire desbloqueia os trabalhos de ataque físico e a Kamest de magia. O Squire é o trabalho inicial. Com o nível 2 você desbloqueia o cavaleiro e o arqueiro. Nível 2 ou 3 na versão War of the Lions. Sempre que eu falar 2 ou 3, o segundo número é o War of the Lions. Nível 2 ou 3 de cavaleiro você desbloqueia o monge. Nível 2 ou 3 de arqueiro você desbloqueia o ladrão. Geomancer nível 3 ou 4 de monge. Lancer ou Dragoon como é o nome do trabalho na versão War of the Lions. Desbloqueia com nível 3 ou 4 de ladrão. Samurai você precisa de 3 trabalhos. Nível 3 ou 4 de cavaleiro. 4 ou 5 de monge. E nível 2 de Lancer ou Dragoon. E Ninja que é o trabalho definitivo desse ramo do Squire. Pelo menos na versão do Playstation 1. Você precisa de nível 3 ou 4 de arqueiro. 4 ou 5 de ladrão. E nível 2 de Geomancer. E é bom você ter esse slide aqui em perspectiva. Para você planejar a evolução dos seus personagens. Já alvejando os trabalhos que você está querendo mais especificamente. Por exemplo, o Ninja que te permite usar duas espadas. Duas armas na verdade. O que é um trabalho, uma habilidade excelente. Você vai querer chegar no Ninja o mais rápido possível. Samurai também é uma classe bem interessante. Assim como o Lancer. Bom, eu vou falar em mais detalhes dos trabalhos. Quando eles forem aparecendo no jogo. Agora no ramo da Camist. Com nível 2 de Camist. Você desbloqueia o Mago Branco e o Mago Negro. Ou Priest e Wizard. Como é na versão do Playstation 1. Mas eu prefiro chamar de Mago Branco e Mago Negro. Mesmo na versão do Playstation 1. Eu fico chamando assim. No Vamos Jogar eu vou usar essa terminologia. Nível 2 ou 3 de Mago Branco. Você desbloqueia o Oráculo ou Místico. Na versão World of the Lions. Nível 2 ou 3 de Mago Negro. Você desbloqueia o Time Mage. Nível 2 ou 3 de Oráculo. Você desbloqueia o Mediador e o Orador. Que é um trabalho que tem algumas utilidades boas. Nível 2 ou 3 de Time Mage. E você desbloqueia o Summoner. E o último trabalho do ramo da Camist. Você precisa de Mago Branco 4 ou 5. Mago Negro 4 ou 5. Time Mage 3 ou 4. E Oráculo 3 ou 4. Para desbloquear o Calculador ou Aritmético. Como é na versão World of the Lions. E eu acho que os melhores trabalhos, pelo menos no início do jogo, para fins simples, são os iniciais Mago Branco e Mago Negro. Mas Time Mage também é um trabalho que você vai querer desbloquear rapidinho também. Mas ainda não acabaram os trabalhos que tem no jogo. Com o nível 4 ou 5 de Geomancer. 4 ou 5 de Lancer. Você desbloqueia o trabalho de Dançarina. Só que apenas para mulheres. E o trabalho exclusivo para homens. Você desbloqueia com o nível 4 ou 5 de Summoner. 4 ou 5 de Mediador. Também só para homens. E aqui é uma coisa... Não sei o que adjetivo usar. Mas como eu vou explicar depois... Homens são melhores para você usar ataque físico. E as mulheres para usar magia. E aqui o jogo inverteu os requisitos. Que é alguns trabalhos de ataque físico para desbloquear uma classe especial para mulheres. E um de magia para homens. Mas enfim. E tem também o Mímico. Que você precisar juntar trabalhos do ramo do Squire e da Chemist. Você desbloqueia com o nível 8 de Squire. 8 de Chemist. 4 de Geomancer. 4 ou 5 de Lancer. 4 ou 5 de Mediador. 4 ou 5 de Summoner. E tem trabalhos exclusivos da versão War of the Lions. Como o Cavaleiro Negro. Que você desbloqueia com... É... 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 Nível 8 Dragoon. Nível 8 Samurai. Nível 8 Ninja. Nível 8 Geomancer. Assim. Eu esqueci de falar. O nível Master você consegue... É... É... Não só chegando no nível 8 com o personagem. Mas também... É... 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 Ganhando todas as habilidades dele. Aí o... O personagem vira... É... Mestre nessa... Nessa... Nesse trabalho. Além disso você precisa causar 20 mortes com esse personagem. E o que são 20 mortes? Você causa o dano... Último golpe em um inimigo. E ele vira cristal ou baú. E por que que ele precisa virar cristal ou baú? Não precis... Não bastaria dar o último golpe. Porque senão você... Dá o último golpe com o personagem. Usa Phoenix Dawn. Mata de novo. Você faz isso 20 vezes com o mesmo inimigo. E pronto. Você já conseguiu 20 mortes. Não. Você precisa esperar o cara virar cristal ou baú. E o último trabalho é o Onel Knight. É... Você precisa de nível 6 de Squire e 6 de Kempst. Exclusive da versão World of the Lions. Quando eu conseguir esses trabalhos... É... Na versão World of the Lions. Que eu tô jogando paralelamente no meu PSP. O World of the Lions. E quando eu conseguir esses trabalhos. Eu mostro pra vocês. Certo. Agora eu vou falar sobre o sistema de jogo. Eu já devo ter mencionado isso. Mas você... É... O personagem ganha experiência agindo. Atacando. Usando magia. Usando item. Etc. Ganhando 10 pontos. Se acertar uma unidade com o mesmo nível. É... Ele mesmo, por exemplo. Mais pontos se o nível do alvo for maior. Menos se for menor. Com 100 de experiência. O personagem ganha nível. E tem 5 status básicos. HP. MP. Velocidade. Ataque físico. E ataque mágico. Esses status são influenciados pelo nível do personagem. E o trabalho que ele está utilizando. Os ganhos vindo com o aumento de nível. Podem não ser muito visíveis. Em alguns casos. Como velocidade. Ou ataque físico e ataque mágico também. Só que... Eles existem. Esse ganho. É que... Esses 5 status que eu mencionei. Eles são invisíveis. É... Bom. Você vê o HP e MP. Mas... É... Que na verdade. O HP e MP que você... Que o personagem tem. É... É uma mistura do... É... Nível do personagem que... É... Um status invisível de HP. Multiplicado pelo... Trabalho que ele está utilizando. É uma... É... É... Conta estranha e... Não precisamos entrar em tantos detalhes assim. Os ganhos... É... Ok. Isso eu já falei. Os ganhos... Os ganhos dependem da classe que você está utilizando. E do seu nível. É... O que acontece aqui? É... Se você está com... Uma determinada classe. Você... Ganha mais de HP. Mais de ataque físico. Ou mais de magia. Mais de HP. Etc. E... A conta que o... Jogo faz. Também depende do nível que você está utilizando. E... Última coisa... A mencionar. Homens tem melhor HP e ataque físico iniciais. Enquanto mulheres tem o melhor MP e ataque mágico iniciais. E pelo que entendi. O crescimento. Não é influenciado pelo gênero. Mas... É... Como os... É... Homens tem vantagem no HP e ataque físico. E as mulheres tem MP e ataque mágico. No final das contas. Tudo mais constante. Mesmo nível. Mesmos equipamentos. Mesmo trabalho. Os homens serão melhores nos ataques físicos. E as mulheres no ataque mágico. Ok. Agora eu vou falar sobre Brave e Faith. Ou... Bravery na versão War of the Lions. Que são status... É... Permanentes. Específicos de cada personagem. Permanente é... Modo de dizer. É... O que eu quero dizer é que... Eles não são influenciados por ganhos de nível. Mas você tem como... Alterar... Alterar esse... Esses dois... Basicamente Brave afeta a eficácia dos ataques físicos. E a probabilidade de você disparar uma habilidade de reação. O counter, por exemplo. E... Basicamente... Faith afeta a eficácia das magias. Tanto atacando quanto recebendo. Ou seja... Quanto maior o Faith... Mais dano você causa. Mas também mais dano você recebe. O Brave ainda afeta a chance de você encontrar um item com a habilidade Move Item Find. Que é uma habilidade de movimento do Kempst. Mas... Dessa vez... Quanto menos Brave você tiver... Melhor... Maior é a chance de você encontrar um item. Especialmente um item raro. O Brave e o Faith podem ser alterados permanentemente durante batalhas. Tem algumas habilidades que você consegue aumentar durante a batalha. O Brave e o Faith. E... Uma parte desse ganho pode permanecer. Na verdade... A cada quatro pontos que você ganha em um desses status. Um permanece depois da batalha. Imagina que se você ganhar três você não ganha nada. Então por isso que é bom você ter... É... Tanto o Brave quanto o Faith. Um pouquinho... É... Um pouquinho... Não. Tem um nível elevado. Mais ou menos 60 por exemplo. Muito baixo de um ou de outro. Não é tão interessante assim. A não ser que... O seu personagem seja voltado para ataque físico. E tenha um... Um Faith baixo. Aí não tem tanto problema. Eu não coloquei aí no slide. Mas... Se você colocar um... Tiver um Brave muito baixo. O seu personagem vira galinha. E ele pode abandonar o seu grupo. É... Se ele não for um... É... Se ele não for um Hansa. Mas isso nunca aconteceu comigo. Eu só vi que isso pode acontecer. E se o Faith chegar... Ficar muito alto. Chegar em 100 por exemplo. O seu personagem sai do grupo. Porque... Ele tem muita fé em Deus. E não aprova... O... As coisas que você está fazendo. Com toda essa guerra e tudo mais. O último tópico que eu vou falar nesse vídeo. É sobre o sistema de zodíaco do jogo. No jogo. Cada personagem tem um signo. O Hansa você pode... Diretamente escolher o signo. É... Colocando a data de nascimento dele. As unidades genéricas você pode... Escolher o signo. Na hora de... É... Recrutar a unidade genérica. Você vê o signo que está lá. Se você não gostar você muda. Se você rejeita essa unidade. Procura outra. E você também pode... Escolher o... Indiretamente o Brave e o Faith. Dessa unidade. Rejeitando... As unidades que não te interessam. Até que apareça o que você quer. Boa compatibilidade de signos. Afeta a eficácia dos golpes. E das magias. E também a chance de acertar uma habilidade. Eu vou falar... Exatamente o que afeta. E o que não afeta. Daqui a pouco. Isso também é afetado pelo gênero da unidade. Como eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Exatamente o que afeta. Dano. Tanto físico quanto de magia. Cura por magia. Chance de acertar habilidades como o toque. Magia temporal. E algumas outras coisas. E o que não afeta. Evasão. Evasão. Habilidade de singe. Habilidade de dance. Item. Draw out. Ou iaido. Do samurai. E ataques baseados no seu HP ou MP. E esses aqui são os signos. E as datas em que eles ocorrem. Não. Não tem nada errado. Sim. Capricórnio na vida real. É 22 de dezembro. 20 de janeiro. Mas. No jogo. É assim. 23 de dezembro. Até 19 de janeiro. Não sei porque que eles mudaram. Mas. Eles mudaram. São essas as datas. E. Na versão. War of the Lions. Quando você está escolhendo a data de nascimento. Já aparece. Qual é o seu signo. Então. Você não precisa se preocupar com isso. Mas. Se você estiver. Querendo. Se estiver. Jogando a versão do Playstation 1. E estiver fazendo o seu planejamento. Considere. Essas datas. E como é que é definida. A boa ou a má compatibilidade de Zodíaco. Tem essa imagem aí. Que eu peguei nesse link. Que é aí embaixo. E que mostra. Ilustra bem. Como é que isso é feito. Boa compatibilidade. É feita. Traçando um triângulo. Nesse círculo. Da disposição. Como vocês podem ver. Na imagem. Na. Da direita. E de baixo. Tá aí. A boa compatibilidade. Por exemplo. Capricórnio. Tem boa compatibilidade. Com virgem. E com touro. E o que significa. Boa compatibilidade. É. Dano. Por exemplo. Causa 25% a mais de dano. Se você tiver. Alvejando alguém. Que seja. De um símbolo. Que tenha boa compatibilidade. E os outros. Chance de acertar uma magia branca. Chance de acertar uma magia temporal. Etc. Não sei se a chance é 25% maior ou não. Mas tem uma chance um pouquinho maior de você acertar. E. E. Boa. Má compatibilidade. Determinada. Traçando um quadrado. Ao redor do signo. Como vocês podem ver na imagem da esquerda. Exceto. No signo que está diretamente. Está em uma linha reta. Em relação ao signo. Por exemplo. Capricórnio. Tem. Má compatibilidade com Libra. E com Arias. E com Câncer. A gente vai ver daqui a pouco o que acontece. Câncer que está em uma linha reta. Em relação ao Capricórnio. Má compatibilidade significa que. Para dano. Por exemplo. O. O dano causado é 75% daquele que seria. Com uma compatibilidade neutra. E. Tem também uma questão de. Melhor e pior compatibilidade. Isso aí é definido pela linha reta. Que eu estava falando. Por exemplo. Capricórnio em relação a Câncer. E os personagens têm. Melhor compatibilidade. Se eles forem. Do sexo oposto. Por exemplo. Se você tem um personagem. Masculino. Atacando uma. De Capricórnio. Atacando uma. Personagem feminina. De Câncer. O. O dano vai ser 50% mais. Do que seria. Normalmente. Só que. Se for uma. Se você tiver com uma. Unidade masculina. De Capricórnio. Alvejando uma. Unidade masculina. De Câncer. É. Aí seria. A pior compatibilidade. Aí o dano causado. É a metade. Por fim. Tem. Alguns. Personagens. Que. Na verdade. Seriam. Os monstros. Eles não tem gênero. Então. É. Nessa questão de. Melhor e pior compatibilidade. O. Não tem gênero. E. Vai para. Pior compatibilidade. Não é. Poderia ser. Tanto melhor. Quanto pior. O jogo escolheu. Que fosse. Pior compatibilidade. Com monstros. Bom. A maioria dos inimigos. Eles tem. Signos. Aleatórios. É. Exceto. Os chefes. Então. É bom. Você ver o que que. É. Quais são os signos. Dos chefes. Para você. Ir planejando. Não só o signo. Do seu personagem principal. Como também. Das unidades genéricas. Dos aliados. Que vão se juntar. Ao seu grupo. Que são personagens de história. Você não controla. O signo deles. Ok. Então. Essa tabela aí. Eu. É. Censurei o nome. Dos personagens. Para não ter. Nenhum. Spoiler. No capítulo 1. Tem. Três chefes. Do signo. De virgem. Boa compatibilidade. Com capricórnio. E touro. Má compatibilidade. De sagitário. E gêmeos. Melhor ou pior. Com peixes. Esses aqui. São os. Chefes. Do capítulo 2. E. Mais um virgem. E um escorpião. E. Por que. Por que. Que eu escolhi capricórnio. Para o. Signo do ranza. Por causa disso. Tem. Se enfrenta um monte. De. Chefe de virgem. E pode. E se tem uma boa compatibilidade. Com eles. Se bem que. Aí depois. Eu pensei que. Você pode ter uma. Planejar. Não para ter boa compatibilidade. Mas. Má compatibilidade. Mas eu vou falar sobre isso. Daqui a pouco. Esses aqui. São os chefes do capítulo 3. E aparece aqui. O primeiro monstro. Que não tem gênero. Não sei se ficou claro. Do que eu falei. Mas. O que acontece. Quando o inimigo não tem gênero. Seja um monstro. Seja um chefe monstruoso. Como a gente vai ver. Mais para frente. A compatibilidade é ruim. Não é que seja a pior. Talvez eu tenha me expressado mal. O que acontece. É que. Ao invés de ter. Compatibilidade melhor ou pior. Vai para. O signo que seria melhor ou pior. Vai para má compatibilidade. E por fim. Os chefes do capítulo 4. E tem três caras com Z. Eu tive que dar um jeito. De não confundi-los. Inclusive. Tem o último chefe. Que é do signo virgem. E. É um monstro. Não tem. Melhor ou pior compatibilidade. E tem esses alera aí. Que eu coloquei aí. Porque não deve ser spoiler nenhum. E tem uma questão com esse cara. Ele. Apesar dele ser um monstro. Ele. É. É um humano que virou um monstro. Mas. Assim como outros. Inimidos. Como esse. A três pontinhos. Mas. Por algum motivo. O jogo. Manteve o gênero. Mesmo depois de virar monstro. E tem melhor ou pior compatibilidade. E. Mais um motivo. Para você. Trabalhar o. As compatibilidades. O seu. O signo do seu. Personagem principal. Em torno de virgem. De virgem. Porque. O último chefe. É desse signo. Bom. E para que tudo isso serve. Serve para você escolher. O signo dos seus personagens. Eu vou fazer um resumo. Do que essas tabelas. Querem dizer. Bom. Signos para o Hanza. Você tem duas táticas. Que eu já estava. Já mencionei antes. Ou você planeja. Para ter uma boa compatibilidade. Ou você planeja. Para ter uma. Má compatibilidade. Compatibilidade. Não pense muito em melhor ou pior compatibilidade. Até porque. O Hanza. Ele é. Ele é homem. Você não pode mudar o gênero dele. E a maioria dos chefes. Também é homem. Então. Não pense tanto em melhor e pior. A não ser que você queira a pior. Na maioria dos casos. E pense sim. Em boa ou ruim. Pensando nisso. Carpecórnio. É um bom signo. Porque tem boa compatibilidade. Com vários chefes. Incluindo o último. Pior só com um. E sem compatibilidade ruim. Com nenhum dos chefes. Touro. Também tem uma boa compatibilidade. Com virgem. Com o último chefe. Por consequência. Com os quatro primeiros chefes. Só que ele tem. Algumas má compatibilidades. Com alguns outros chefes. Então. O melhor é você escolher. Capricórnio mesmo. A não ser que você queira. Planejar para ter uma má compatibilidade. Aí. O certo seria. Escolher gêmeos. Que aí. Você não tem boa compatibilidade. Com nenhum chefe. Tem má compatibilidade. Com vários. Incluindo o último. Mas duas piores compatibilidades. E uma. Melhor compatibilidade. Com um chefe. Mulher. E. Por que ter. Má compatibilidade. Para você. Receber menos dano. Você também. Causa menos dano. Mas. Enfim. É uma questão de estratégia. Eu. Optei por. Colocar o. Hanza com o signo. Capricórnio. Até porque. É o meu signo. E. Com isso. Ter. Boa compatibilidade. E causar. Mais dano. Em vários chefes. E quanto. As unidades genéricas. Bom. É recomendável. Você. Ter até o final do jogo. Três unidades genéricas. Não mais do que isso. Não menos do que isso. Não dá para ter. Muito mais do que isso. Na versão do playstation. Porque tem um limite de personagens. Que você pode ter no grupo. Se você não tiver nenhum monstro. Dá certinho. Três. É. Na versão. War of the Lions. Você pode manter. Mais unidades. Mas. Eu. O que eu faria. Em ambas versões. Logo no começo do jogo. Recrutar. Três unidades. Genéricas. E. Planejar. Signo. Gênero. E. Brave. Faith. É. Baseado na sua estratégia. É. Quais são os signos. E os gêneros bons. Toro homem. Que tem boa compatibilidade com Capricórnio. Se o Hanza for desse signo. E com vários chefes. Incluindo o último. Ou. Câncer mulher. Que tem a melhor compatibilidade com Capricórnio homem. Se o Hanza for desse gênero. Desse signo. Ou então. Você pode escolher uma virgem mulher. Que tem. Boa compatibilidade com Capricórnio. E com touro. Se uma das unidades genéricas masculinas for touro. Mas. Eu. Não farei a questão de ter. Boa compatibilidade com touro. E sim. Só com. Capricórnio. O que eu planejo fazer com uma das unidades femininas. É ter a melhor compatibilidade com o Hanza. E usar essa unidade para curar. Para. Curar com magia branca. Para. Usar magia temporal. Etc. No Hanza. Essa. Unidade feminina vai ser. A. Não vamos falar palavras feias. Vai ser a. Ajudante do Hanza. E. Também você pode. Se a sua tática for ter má compatibilidade. Escolha um. Uma unidade masculina de gêmeos. Assim como o Hanza. Que aí ele vai ter má compatibilidade com virgem. É. Não tem muito como. Não tem como você ter uma. Má compatibilidade com virgem. E boa compatibilidade com gêmeos. É. Sagitário mulher também é um signo interessante. Porque tem a melhor compatibilidade com um chefe. Que tem uns bons itens para você roubar. Isso não vale na versão War of the Lions. Porque. Nessa versão. O chefe. Esse chefe é. Imune a Steel. Então. Nem adianta tentar roubar. Se o Hanza for de gêmeos. Uma Sagitário mulher. Tem a melhor compatibilidade com ele. Ou então. Você pode escolher. Uma. Unidade feminina de peixes. Que tem. A melhor compatibilidade com vários chefes. Principalmente no começo do jogo. Resumindo. Se a sua tática for ter a melhor compatibilidade. Ter boa compatibilidade com chefes. Então. Escolha. Toro masculino. Câncer feminino. Sagitário. Ou peixes. Sagitário na versão Playstation 1. Sagitário mulher. Ou peixes mulher. Se você estiver na versão War of the Lions. Ou então. Se a sua tática for de ter má compatibilidade. Tenha. Gêmeos masculino. Sagitário feminino. Peixes feminino. Bom. Era isso que eu tinha para falar. Sobre o sistema de jogo do Final Fantasy Tactics. Fontes de informação. São dois Facts. Que estão disponíveis no GameFAQs. Final Fantasy Tactics. Zodiac Compatibility Guide. Da ou do Andrea Robson. Vocês podem ver o link aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Ou Battle Mechanics Guide. Do Aerostar. Também vai estar o link. Na descrição do vídeo. Bom. Então é isso. No próximo vídeo. Vamos voltar para a gameplay. Então. Obrigado por assistir. E até a próxima. Tchau Tchau Tchau. Tchau Tchau